Foi muito aprendizado hoje, igual eu falei, mais cedo, mais uma ideia de voltar a um olhar para o nosso ex, para os meus colegas, ali na mesa, agora o filme pessoal, tudo emocionado, na hora que a gente sente lá no filme, realmente aqui, do que toque a gente. E aí eu queria aproveitar para compartilhar, essa semana eu ouvi uma frase muito batista que eu fiquei pensativa, e hoje é o que eu diria a gente, a gente levanta e me vê a cabeça porque é exatamente o que a gente falou, a carta que a gente escreveu sobre a gratidão, que é se a gente só ficasse na vida com a gente, porque a gente agradece e não o que a gente pede. Porque muitas vezes a gente pede para Deus, que a gente tem fé ou produzir coisa, a gente fica pedindo, ah, eu queria isso, porque aquilo, falta isso, eu preciso disso, e às vezes não acontece, mas ensina só a verificar só o que você está pedindo e não ficar o que você está agradecendo que você já tem. Vai ser boa a sua vida? Então, hoje, escrevendo essa carta, eu acho que é muito importante a gente ser grato, a gente ter conhecimento, assim, do que faz a gente feliz, o que a gente já tem. Estendendo mais um pouco, o que eu estava vendo no vídeo também essa semana, sobre o amor. E aí eu falava que o amor é o desejo do que a gente não tem, que a gente deseja sempre o que a gente não tem. Uma criança deseja o que a gente não tem, o adulto deseja o emprego que não tem, alguma casa que não tem, e depois que tem, aquela casa não é mais o que a gente deseja. Se eu tenho, eu já não vou desejar nenhuma mais. Então, a gente ser grato pelas coisas que a gente tem, e não apenas desejar o que ainda há por vir, o que a gente não tem. Vamos olhar para o que a gente tem na nossa vida e ser grato por isso, e demonstrar gratidão principalmente às pessoas que estão perto da gente. Seeds. 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 Legenda Adriana Zanotto